sobre o Messi e sua relação com a Argentina. Marco Antônio, você já deu um plá, mas pode falar um pouco mais, porque acho que o Cazão tem o que dizer sobre isso e todos nós. E aí? Eu sou muito fã do Messi, desde o começo dele, e ficava chateado quando as pessoas falavam esse cara só joga no Barcelona, ele não joga nada na seleção do Argentina, antes da Copa cheguei a ouvir isso de amigos e tal, e isso me deixava muito contrariado. Na Argentina, uma vez que eu fui na Argentina, fiquei pé da vida que os argentinos falavam que é Messi, Messi. Não, o Messi é espanhol, não é argentino. Soube que isso pegou ele em cheio, magoou muito, ele ficava muito triste, e eu fiquei feliz em torcer para o Messi ser campeão do mundo. É um jogador excepcional, um cara sem frescura nenhuma, o comportamento que ele tem pessoal, que a gente sabe, é um comportamento super tranquilo, discreto, joga só futebol, não enche o saco, não é mascarado, não é nada. Pô, ele merecia isso. Ele fez uma Copa sensacional, uma Copa como o Maradona. Então, faltava isso que o Cazan falou mesmo. O povo, e o povo não pôde recebê-lo, né? Tinha mais de um milhão de pessoas quando a Argentina desceu em Buenos Aires, logo depois da Copa, tiveram que sair de helicóptero, ir para outro lugar, abandonar, porque corria todo mundo o risco de vida ali. Então, agora está programada uma grande festa amanhã, o jogo começa à noite, 9h, 9h, 8h30 da noite, Portões vão abrir às 3h da tarde, vai ter show musical, vai ter homenagem a antigos jogadores, uma festa linda, eu sou fã também do futebol argentino, aliás, sou fã da Argentina, por muito tempo, eu acho que somos mais parecidos e diferentes com a Argentina aqui no Brasil, em todos os sentidos, na cultura, no futebol, nos problemas, sabe? Então, eu fiquei muito contente de ver o Messi, ter essa disposição, não, não, não vou sair pelo fundo do restaurante, não, quero sair no meio do público, e saiu, a imagem impressionante, amassado por todo mundo, e ele não fazia cara feia, ele morreu da risada, contente, abraçando, pessoas tocavam nele e saiam vibrando como se fosse um gol. Eu vibrei, acho que a Argentina, foi a grande alegria que eu tive na Copa do Mundo, foi ver a Argentina campeã, foi ver o Messi campeão, eu sou um brasileiro que gosta da Argentina. Somos dois, meu caro Marco Antônio, e eu quero botar o Cazão nessa conversa, porque desde a Copa do Mundo, o Cazão vem sendo criticado por jogadores, ex-jogadores, por causa que ele falava da relação, né, nossa com a seleção brasileira. E se tem uma coisa que eu invejo da Argentina, além do churrasco, é essa relação que eles têm com o futebol da seleção, que é um negócio lindo, maravilhoso, que nos últimos, sei lá, 30 anos, eu não consigo enxergar aqui no Brasil. Talvez nunca tenha enxergado, é uma relação muito diferente, e o contrário também, né, a relação de um cara do tamanho do Messi com o seu povo, o Cazão. Então, primeiro assim, eu sou, eu sou, como nós somos da América do Sul, e eu torço para o continente, eu sou o torcedor do nosso continente, eu torço para o Brasil, depois eu torço para a Argentina, eu gosto do Uruguai também, sabe, quando vai para a Copa do Mundo, a Colômbia, quando vai para a Copa do Mundo, são as seleções que eu tenho um carinho maior, né, porque é do nosso continente, fora a Itália, porque eu joguei muito tempo lá, tenho dois filhos italianos. O que acontece, na minha visão, é o seguinte, a seleção argentina, mesmo no tempo que ela ficou sem ganhar título, ela jogava com amor à camisa e jogava para o torcedor argentino. Nós perdemos isso. Pelo menos nessas últimas duas Copas do Mundo, a seleção brasileira, a grande maioria, jogava para eles. A preocupação era o telão, a preocupação era a cor do cabelo, a preocupação era o brinco, a preocupação era a pose, a preocupação era a postagem nas redes sociais, Twitter, sabe? Essa foi a maior preocupação dos jogadores, de uma boa parte dos jogadores da seleção brasileira, dessa última geração, Tite, da geração Tite, né? De quando ele pegou em 16, ele fez um grande trabalho nas eliminatórias, né? Pegou em sexto, o Brasil quase estava preocupado que não ia se classificar, levou lá em primeiro. O time jogando bem, dava gosto, eu fiz todos os jogos do Tite na seleção brasileira daquela época. Quando chegou na Copa do Mundo, nós vimos o que foi, né? Lá em 18. O Neymar só se jogava, virou meme no mundo todo, né? Quer dizer, uma preocupação pessoal, né? Não estava preocupado em jogar para a seleção brasileira, jogar para o torcedor brasileiro. Era um comportamento pessoal, quer ser o centro das atenções. E isso correu até a última Copa do Mundo, que também foi a mesma coisa. O mesmo tipo de comportamento, sabe? Você pega Daniel Alves, que está preso agora, você pega o próprio Neymar, você pegava Thiago Silva, sabe? Eu acho que são os três que mais mostram esse tipo de comportamento, assim, distante da seleção brasileira, do povo brasileiro. E na Copa, eu falei o seguinte, eu fui fazer um jogo da Argentina num dia anterior, uma terça-feira, vai? Fui fazer um jogo da Argentina, na posição que eu ficava sentado, quem faz Copa do Mundo sabe como é que é, tem um monitor na mesinha ali. E a mesinha vai passando o jogo, mas vai passando o estádio. E eu cheguei, olhei e eu vi, caraca, batistuta, crespo, cambiaço, os caras sem camisa, num camarote separado. Hã? Sorim. Sorim, num camarote separado, né? Mas se comportando como o torcedor da Argentina, como o povo argentino, cantando. E quando mostrou os ex-jogadores brasileiros, eles estavam no camarote ali, reservado pro Emir, Emir do Catar, um país opressor, que não vê a mulher como um ser inferior, a homofobia como crime e não respeita os direitos humanos. Aí eu vi uma... Pra mim foi um choque. Não sei se pras pessoas foi um choque, mas pra mim foi um choque de diferença. E aí foi isso que eu falei. Foi isso que eu falei. Bom, enfim. A Argentina, ela se comporta, o torcedor argentino sempre se comportou do jeito que a seleção passa pra eles. A identificação do torcedor argentino com a seleção argentina nunca ficou distante. Nem nos momentos piores. Nunca ficou distante. Nunca. O torcedor argentino nunca teve dúvida de torcer pra Argentina. O Brasil, muita gente teve dúvida na última Copa do Mundo de torcer pra ele pro Brasil. Muitas pessoas tiveram dúvida. Isso foi uma escala uma escala bem alta. Porque a identificação o torcedor não tinha identificação com aquela seleção. E na Argentina, não. E essa relação do Messi que o Bodão falou é sensacional. Porque a maioria dos jogadores são pouquíssimos. Do nível do Messi bem de cima, eles reservam o restaurante pra família e pros amigos. Reservam. Enquanto você vai falando, Cazão, a gente vai mostrar as imagens aí. A gente vai mostrar as imagens do restaurante e tal do Messi. Pode falar. Não entra ninguém. Os caras reservam o restaurante, reservam o andar do hotel. Eles reservam. Eles se colocam como um cara diferente dessas pessoas todas que estão lá. O Messi ontem se comportou como o Diego Maradona. O Diego Maradona cansou de fazer isso. O Diego Maradona saía em passeata pra reivindicar direitos do povo argentino. Então, o Messi alcançou dessa vez, eu não tenho dúvida que o Messi alcançou o carinho. Ele conquistou o carinho que o Maradona tinha. Ele não tinha conquistado ainda. Com a Copa do Mundo, esse carinho aumentou muito. Porque ele foi guerreiro na Copa. O torcedor olhava pra ele e ia se apresentando. Depois, com esse tipo de comportamento, acabou. Hoje, pra eles, Maradona e Messi eu tenho certeza que estão no mesmo patamar. Estão conversando no mesmo lugar. Coisa que não era assim antes por causa do Maradona. O Maradona sempre foi povão. O Maradona sempre foi povão. A diferença é assim, o Maradona ele era de uma classe muito pobre, super talentoso, jogou muito tempo aqui na Argentina, depois foi pra Europa já mais profissional, tudo. Então, ele não tinha a formação na Europa. Ele tinha a formação Argentina mesmo. O Messi foi muito garoto pra Espanha. Então, realmente, Bodão, ele tinha uma formação diferente, ele tinha um comportamento diferente do povo argentino porque ele teve uma cultura europeia, ele teve uma educação europeia. Mas agora, demorou talvez pra ele perceber que além do título, ele precisava fazer isso. Se jogar nos braços do povo. Agora, cara, Messi e Maradona estão dialogando tranquilamente. Perfeito. Pro povo argentino e pro povo argentino